E aí, pessoal, tudo bom? Vim trazer hoje um vídeo muito pedido, muito especial, que são os 10 conteúdos mais recorrentes de sociologia na prova de humanas no Enem. O primeiro já vem com tudo, peso pesado aí, importantíssimo para as ciências sociais e que se destrincha em várias possibilidades, que é o mundo do trabalho, ou a divisão social do trabalho, que nada mais é do que como a sociedade e os indivíduos se definem, se delimitam em prol da produção de um produto, de um objeto, de uma mercadoria. Três nomes aí são importantes para vocês lembrarem. Durkheim e a interação social, Marx e a divisão do trabalho manual e do trabalho intelectual, então aí donos dos meios de produção e proletários. E o terceiro, Weber, que enxerga a divisão social do trabalho numa ótica religiosa. Segundo, ideologia, também podemos dividir em duas opções, em duas visões. Uma delas é mais senso comum, que seria então aí um conjunto de maneiras de compreender o mundo, compreender as transformações sociais. E uma segunda, mais teórica, pautada por Marx e Engels, que seria a forma como a classe dominante impõe uma forma de ver o mundo que faz com que os oprimidos não consigam compreender e enxergar as desigualdades sociais que existem, certo? Terceiro, cultura e indústria cultural. Tema gigante, diverso e sempre presente no Enem. Cultura, quando a gente fala de cultura, a gente pode falar aí de etnocentrismo, a gente pode falar de cultura erudita e cultura popular, a gente pode falar de cultura imaterial e cultura material, e a gente pode falar então da indústria cultural. Eu já faço um link aqui com o nosso quarto tema, que é meios de comunicação, tecnologia e cultura de massa. Então aqui é muito importante vocês estarem atentos para a escola de Frankfurt e a ideia da arte e da cultura massificadora, pautada então pelos ideais do mundo capitalista. Quinto tema, cidadania. Pesadão esse também. Esse, quando a gente fala sobre cidadania, a gente está aí também abrindo um leque de temas nas ciências sociais, na ciência política. Então é ele, poder, Estado e política, certo? Para falar de cidadania, a gente pode tanto retomar lá a Grécia Antiga, quanto os dias de hoje, os direitos humanos, a conquista pelos direitos civis, a igualdade, que é tão caro, tão importante para o Enem. Movimentos sociais também, na prova do Enem, pode vir de diversas maneiras. Tanto como uma afirmação aqui da conquista dos nossos direitos, né? A manutenção da democracia. E também podemos falar aí dos movimentos sociais, tanto agrários quanto urbanos. Sétimo ponto, identidade de gênero. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando tudo o que envolve gênero. Então, a violência contra a mulher, a misoginia, e também questões que são mais vinculadas aí a classes minoritárias, como a homofobia, a LGBTfobia. Oitavo ponto, organização científica do trabalho. Fiquem atentos ao toyotismo, fordismo e voioísmo, certo? E, claro, atrás deles, através deles, a importância da racionalização da indústria para a forma como a sociedade se transformou para a sociedade que temos até então, até hoje. Beleza? Nono ponto, desigualdades sociais. Esse é um ponto que pode vir para vocês na prova através de gráficos estatísticos, de questões que mostrem para vocês aí, que chamem vocês a pensar, a refletir sobre a sociedade de uma maneira um pouco mais sensível, ligando aí, né, os links todos, de todas essas teorias que vocês aprenderam da sociologia com as desigualdades e as questões que vão estar aí mostradas para vocês. E o décimo ponto, conflito de terra e violência. Esse tema aqui, gente, a gente pode falar tanto de demarcação indígena, quanto de movimentos sociais, de manifestações. Pode tanto trazer sobre embates e questões brasileiras, quanto mundiais no geral, certo? O vídeo de hoje acaba por aqui, assim, rapidão mesmo. Mas, fiquem ligados nos próximos vídeos, fiquem ligados se quiserem saber mais sobre os vídeos de sociologia, entrem no curso Anem Gratuito no YouTube e nos vemos, beleza? Beijão, obrigada!